Olá, você tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sinaps Curso. Eu sou Jassandra Barbosa e hoje nós vamos conversar sobre anamnese psicopedagógica. Esta é a nossa plataforma de ensino EAD. Aqui hoje nós vamos estar conversando sobre 20 aspectos sobre como aplicar, o que é anamnese, em que tempo, qual momento que se aplica, qual tempo que a gente deve aplicar, com quem eu aplico anamnese, quais os cinco pontos que eu vou observar dentro da anamnese, o que é a transferência e a a transferência da anamnese, o que é o discurso clínico da anamnese, mas também vamos observar os pontos da visão terapêutica, a escuta terapêutica, tudo isso nós vamos discutir no nosso curso de hoje. Quero que você esteja bem à vontade, que você fique conosco até o final desse curso e que este curso ele possa te contribuir. Se você está no início da sua formação profissional, que maravilha, né? Chegar aqui no início da tua formação. Mas se você já é terapeuta, se você já faz outros cursos com a gente, muito bom, que bom, seja bem-vindo de novo a mais um curso. Eu fico muito feliz de poder contribuir com você novamente. E se você já é um profissional de longa data, olha que felicidade. Eu fico muito feliz de você ter se oportunizado, né? Ter dado essa oportunidade de repensar a tua prática profissional, de rever alguns pontos, tá? E de que este curso ele possa, né? Nessa revisão, nesse repensar, nesse requestionar sobre a sua prática profissional, você possa inserir novas dicas, que as minhas reflexões possam ser fortemente, grandemente, né? Influenciável aí na tua prática psicopedagógica, neuropsicopedagógica, dentro de uma área terapêutica. Então, eu fico muito feliz de poder participar da sua formação profissional. Se você já conhece o meu trabalho, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu sou a professora Jacinda Barbosa, sou psicopedagoga, dentre outras formações, porque a partir do momento que a gente envereda nesse caminho, né? Quanto mais formações, melhor. Então, a gente também tem formação em neuropsicopedagogia, educação especial, docência superior, né? A gente também aí ama psicanálise, estuda bastante psicanálise. A gente é professora do Instituto Sinapses em diversos cursos. A gente também atua na área do empreendedorismo, né? Mas também na luta política de valorização do trabalho do psicopedagogo, como uma fundadora, como uma ativista, use o nome que você quiser chamar, né? Como uma pessoa que sonha em ver essa área valorizada. Então, a gente também representa o sindicato dos psicopedagogos do Brasil, hoje atuando como presidente, mas principalmente como colaboradora da profissão. A gente também tem, a gente é criadora, a gente é autora, a gente é empreendedora, a gente é um pouquinho, né? A gente é mãe, a gente é muita coisa. Então, a gente, a gente somos muitas versões de nós mesmos, né? Quem não é? Então, hoje aqui eu estou para contribuir com você, com a sua formação em psicopedagogia, tá? Claro que o que eu vou dizer aqui também pode te ajudar, se tu é da área da neuropsicopedagogia, se você é da área da psicologia, musicoterapia, arteterapia, qualquer área que envolva esse processo de investigação de diagnose, com certeza a área da anamnese vai te ajudar, tá bom? Até mesmo para aqueles que são professores de educação especial, porque também fazem uma avaliação diagnóstica dos seus alunos. Então, esse é o nosso desejo. Já vou te dizendo que se você chegou nesse curso para encontrar uma fórmula pronta, fechada, só no ponto de copiar e colar, vou te decepcionar. Porque não é essa a minha intenção, nunca foi esta a minha intenção, né? De criar um curso ou de criar um vídeo, seja o que for, para te dar uma fórmula pronta, porque ela não existe. Existem até modelos, tá? Os modelos estão aí para a gente ter como referência, mas não somente copiar sem saber o que está fazendo, tá? Aqui, a nossa intenção é de te causar reflexões de como, por que, onde, de que forma, né? Com quem eu vou utilizar a anamnese, tá? Então, as perguntas que vão ser feitas aqui, elas vão para todo o teu processo de investigação. Ele vai para que você ajuste a tua prática. Não importa em que local você trabalha como psicopedagoga, seja uma escola, seja uma clínica, seja um hospital, seja uma empresa, tá? Todas as reflexões aqui, elas são para que você ajuste ao teu ambiente de trabalho. A gente não tem um tipo de anamnese. A gente tem diversos tipos, que dependem de diversos públicos, que dependem de diversos ambientes de trabalho. O que nós vamos fazer hoje aqui é realizar reflexões que vão te causar, né? Te gerar, não vou dizer causar, mas vão te gerar perguntas e mais perguntas que vão te levar em outras e mais e mais e mais respostas. Pra quê? Pra que no seu cotidiano, quando você pensa em anamnese, você pense nas perguntas que eu fiz nesse curso e você possa, em qualquer situação, de qualquer elemento que você esteja, né? De qualquer indivíduo, você possa se sair da melhor forma possível. Porque você vai entender o que é e para que serve e como fazer. Então, o público vai se adequar, tá bom? Então, a todos vocês que esse curso possa aí contribuir da melhor forma possível, tá? Então, o público vai se adequar, tá?